Agora nós tínhamos cor de rosa, búfalos, leopardos sentimentais, produzemos outra demais, não é esse tom? Até flores canibais, elefantes dilatantes, chimpanzés em cada peste, faz um dia um engendimento imobiliário, levou tudo e não deixou nem um canário, e divide os terrenos em vários lotes pequenos, construindo com domínios para os índios. Identificaram uma estátua equestre, em homenagem ao novo burro-mestre, as casas que eram baratas estavam cheias de baratas, que dançavam-se a mais latas, saltavam-se a mais batatas e naturalmente a vida silvestre. Regressou-se no primeiro trimestre, com tantas andares de mafra e ácaros do piafra, moragosa já não é, mais carudosa. Regressou-se no primeiro trimestre, com a vida silvestre. Regressou-se no primeiro trimestre, com a vida silvestre. Olicórnios, tigres e orangotânio Com um paraíso perdido Neste mundo corrompido Doragosa, uma terra fabulosa Doragosa, já não é que ela é famosa E perdeste os teus encantos naturais Já não há mais animais Só atrasados mentais Doragosa, já não é mais cor de rosa Doragosa, uma terra fabulosa